A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somadas as contas fixas, vem as compras. De acordo com o SPC, quase 40% da população adulta está com o nome sujo na praça. Nesta loja, a inadimplência aumentou 7% no último ano. Para reduzir esse índice, a estratégia é chamar o cliente para renegociar a dívida. O plano de ação da loja é liga, contato o cliente, chama até a loja, vê qual é a melhor maneira de ajustar os vencimentos, as prestações, os pagamentos, para colocar em dia, para poder chamá-los novamente para comprar. Para evitar situações como essa e equilibrar o orçamento, existem ações importantes. Planejar os gastos sazonais para o pagamento de impostos. Cortar compras desnecessárias. Renegociar as dívidas para buscar outra forma de acerto que se encaixe no orçamento. Usar o cartão apenas quando puder pagar o valor integral. E pesquisar o melhor financiamento, avaliando os juros cobrados. Quem passou sufoco nos últimos meses para quitar os débitos, procurou uma alternativa. Pede ajuda para o pai, para a mãe, de algum jeito. Mas quem não pôde pedir uma forcinha para a família, pôs na prática a renegociação. Eu procurei as empresas credoras e vi a melhor forma de negociação para que eu pudesse estar pagando. A saída encontrada pela Edileia é uma das melhores soluções. Não tem jeito. Quem tem dívidas precisa colocar os valores no papel e aprender a planejar. Uma das coisas que mais importa nesse momento é saber o meu nível de endividamento. Ou seja, eu preciso saber quanto que eu tenho de dívidas a vencer, incluindo nessa conta aquelas dívidas que numa eventualidade eu já atrasei. Sabendo, tendo essa grandeza dimensionada, eu tenho condições de ir até os meus credores, ir até a loja que eu tenho alguma dívida em aberto ou algum financiamento feito. E poder tentar fazer uma renegociação. Planejando, dá para chegar ao final do ano e poder afirmar. Nunca tive dívidas.